O que é a etapa de ação do mundo? Aprender o ponto onde as pessoas estão é que vai propiciar o benefício. Se as pessoas têm fome, é comida que vai ser oferecida. Se as pessoas estão com frio, é abrigo que vamos lhes oferecer. Se as pessoas estiverem doentes, é algo para a doença delas. Mas em nenhum momento se perde o contexto do tudo. Então, essa é a abordagem de cultura de paz. O budismo, juntamente com todas as outras tradições, é chamado a responder aos desafios sociais do mundo. E essa é justamente a etapa de ação. O que fazer nesse âmbito? Esse é o objetivo desse encontro. Trocar experiências, acionar a inteligência coletiva do grupo nesses projetos que serão apresentados e outros que possam surgir dentro da motivação de educação e responsabilidade universal. Este primeiro encontro de budismo e responsabilidade universal é organizado pelo Instituto Caminho do Meio de Viamão, que foi constituído juridicamente no ano de 2008 por iniciativa do Lama Padma Santem, presidente do SEB, e seus alunos como suporte às atividades de cultura de paz desenvolvidas desde 2002. Foi qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o CIP, pelo Ministério da Justiça, em agosto de 2009. Para gerar ações transformadoras, o Instituto inclui a cultura de paz na sua relação com comunidades, escolas e empresas, localizando sonhos ou aspirações positivas, potencializando as lideranças já presentes e melhorando suas relações. Suas ações incluem a Escola Infantil do Caminho do Meio, o Apoio ao Nascem e a Casa da Sopa na comunidade do Jardim Castelo, em Viamão, no Rio Grande do Sul, e a série de hábitos, cursos e seminários, formando facilitadores em cultura de paz e produção e sistematização de conhecimento sobre o tema. Este encontro também é organizado pela Ação da Armata de Timbaúba, em Pernambuco, uma sociedade sem fins lucrativos, que tem o propósito de realizar atividades de interesse público, especificamente a partir de ações que valorizem e defendam a preservação do meio ambiente e seu uso sustentável, a cultura e a dignidade da pessoa humana, especificamente nas áreas das artes, assistência social, saúde integral e promoção da ética, da paz e dos direitos humanos. O Ação da Armata surgiu em agosto de 2008 e se formalizou em julho de 2010, a partir do encontro de jornalistas, professores, sociólogos, biólogos e arte-educadores. Atualmente, está à frente de um projeto de promoção da saúde integral a partir de saberes populares sobre plantas medicinais no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD ONU. Agradecimentos. Agradecemos a toda a sanga do Lama Santem, ao Lama Guerra, que é aqui presente em sua sanga, a Jaira Reis, do Nós da Comunicação, João Bosco Rodrigues, do Sescom, Roberto Chaves, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Suzy Yoshimura, da Natura, Regina Meliore, do Instituto Meliore, Luciano Ventura, da LCV Governança Corporativa, Guzanita Monteiro, representando a Prefeitura de Timbaúba, em Pernambuco, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Socio-Rural Terra Nossa, da Secretaria de Desenvolvimento de Políticas Sociais da Prefeitura de Timbaúba, aos amigos da Voz e Comunicação, e a todos aqui presentes. Chamamos agora o Lama Padma Santem, presidente de honra do Instituto Caminho do Meio, que tem auxiliado inúmeras pessoas em suas vidas e relações cotidianas, com ensinamentos que dialogam com as mais diversas áreas do conhecimento. Graduado em Física, Alfredo Aveline, como foi batizado, fez mestrado em Física Quântica e ensinou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1969 a 1994. Nesse período, dedicou-se especialmente ao exame da Física Quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. No início dos anos 80, intensificou seu interesse pelo budismo e, em 1996, foi ordenado o Lama, título que significa líder, sacerdote e professor por seu mestre tibetano, Chagdu Tukuru Rinpoche. Em Viamão, onde reside, está situada a sede do Instituto Caminho do Meio e do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Seu trabalho está voltado à orientação das atividades dos seus alunos através do estudo, da prática de meditação, de retiros e, sobretudo, através do auxílio na compreensão da espiritualidade e da cultura de paz como caminho para que se desenvolvam boas relações no ambiente onde vivem. Suas atividades são pautadas pelos princípios do não-sectarismo, da responsabilidade universal e da cultura de paz. Também atua no estabelecimento do diálogo interreligioso e na união com movimentos sociais e ecológicos.